Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Mas esse é o DJ Jubão DJ Kamikaze, pô Já empurrei o meu carrinho de pipoca Mas agora eu mudei de profissão O meu carrinho agora é de sorvete E vai ser a sensação desse verão Jupa, jupa, vai dar bochuzinho Já empurrei o meu carrinho de pipoca Mas agora eu mudei de profissão O meu carrinho agora é de sorvete E vai ser a sensação desse verão Jupa, jupa, vai dar bochuzinho Mais um chupi, 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 chupi bem gostoso Mais um chupi, 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 chupi bem gostoso Mais um chupi, 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 chupi bem gostoso Já empurrei o meu carrinho de pipoca Mas agora eu mudei de profissão O meu carrinho agora é de sorvete Que vai ser a sensação desse verão Já empurrei o meu carrinho de pipoca Mas agora eu mudei de profissão O meu carrinho agora é de sorvete Que vai ser a sensação desse verão Mais um chupi, 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 chupi bem gostoso Mais um chupi, 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 chupi bem gostoso Mais um chupi, 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 chupi bem gostoso Que vai ser o único original De Doberani, pra sentar Vai, 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 vai